Os barinheiros aventureiros Os barinheiros vamos ficar acurados Há uns olhos mais romeiros Salgadas pelo mar As nossas bocas vêm Vem procurar o melhor que os beijos têm Que é tão bom para a tradução Largamos gala da ribeira de Fanchim Apesar de uma janela enfrentada pelo fim Apesar de uma janela enfrentada pelo fim Apesar de uma janela enfrentada pelo fim Apesar de um tempo Apesar de uma janela enfrentada pelo fim O fim do fim Tchau, tchau. 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 Tchau.